Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é o Vini e nesse vídeo aqui nós vamos fazer o unboxing desse pacote aqui que veio do Shopee. Lembrando aí que se você quiser um desse, dê uma olhadinha na descrição do vídeo que você vai achar o link para esse produto. Você também vai achar na descrição um link para criar uma conta Prime gratuita na Amazon. Ela é grátis por 30 dias e depois você pode manter a sua assinatura pagando R$ 9,90 por mês, R$ 89 por ano todo. O que equivale a cerca de R$ 7,00 e poucos centavos por mês. Esse é o valor atual, pode ser que seja reajustado em breve. Se você dê uma olhadinha na descrição, você também vai achar um link para o Cuponomia. Você consegue, só por se cadastrar usando o link da descrição, já ganha um dinheiro. E depois você faz as suas compras aí nos sites que você já compraria de qualquer maneira e ganha mais uma parte do que você gastar de volta. Nós temos aqui então o Banco Imobiliário. Não é a versão original da Estrela, tá? Isso aqui é alguma versão alternativa. Vamos ver se tem alguma coisa de fabricante aqui. Esse jogo contém 32 cartas, 4 cones, 100 notinhas de dinheiro, 1 dado, 55 marcadores e o tabuleiro. Produzido no Brasil. Só tem ali ó, PMBI, artigos didáticos. Então galera, o original vendido no Brasil, na verdade o original cópia, né? O original mesmo é o Monopoly. A Estrela no passado, uma breve história aqui. No passado a Estrela teve por um breve período a licença do Monopoly. Então eles vendiam no Brasil. Depois eles romperam com a licença, ou terminou essa licença, eles não renovaram. E eles criaram o próprio Banco Imobiliário deles. Já que o jogo Monopoly é patenteado, porém mecânicas de jogo não podem ser patenteadas. Então basta você fazer um outro tabuleiro, mudar o nome, fazer outras... Adicionar algumas diferencinhas e você vai ter um produto novo e não corre o risco de ser processado. Foi isso que a Estrela fez. Eu queria comprar um original da Estrela mesmo. Original cópia, né? Porque é o mais conhecido aqui. Porém, depois de ver tantas... Até vou deixar na... Durante a edição do vídeo, vou deixar pra vocês algumas das coisas que o pessoal tá falando aí. Principalmente na Amazon. Se vocês verem o que o pessoal tá avaliando, o que é a notinha. Teve um lá que o cara falou que as notas de dinheiro são... Tem um papel pior do que os santinhos de eleição. Já pensou se as cédulas têm essa baixíssima qualidade? Não vale a pena pagar caro pra ter um produto assim, né? Tá custando cerca de R$100,00, R$100,00 e pouquinho, dependendo da promoção, R$90,00, dependendo do dia. Mas é a média desse valor, tá? Cerca de R$100,00 o original da Estrela, o normal, com notinha. Tem também um que é com a maquininha de cartão de crédito. Que daí custam R$50,00 a mais. Mas se o das cédulas tem uma qualidade assim baixa, não vale a pena comprar. Esse aqui no Shopping, galera, eu peguei numa promoção por R$25,00. Se você for acessar agora, através do link da descrição, o preço mais normal que você vai achar isso aqui no Shopping é R$34,00, R$35,00. É o preço que tem sempre. Mas, eventualmente, tem essas promoções por esse valor menor. Ah, você vai achar algum bem mais barato também, tá? Mas aí não se trata desse tabuleiro completo aqui. É outra versão ainda, só com os folhetos ou só com outros detalhes lá. Bom, a caixa, ela é embutida, pelo visto não é gavetinha. Então nós vamos abrir aqui e vamos ver o que a gente recebeu aqui, se tá tudo certinho. Bom, em princípio aqui, a qualidade do tabuleiro tá me parecendo boa. Não é um tabuleiro grande. O original mesmo, eu acho que tem um tabuleiro maior. Não tenho certeza agora, tá? Mas, ó, esse é o tabuleiro. Esse é o tamanho todo do tabuleiro. Aí como que se joga? Bom, isso aqui temos que ler as regras, né? A partida é aqui. Lá atrás dele é assim. Tá escrito imobiliário. Beleza. O que mais que a gente recebeu aqui? Instruções pra jogar? Ah, isso aqui faz parte da caixa, ó. Faz parte da caixa, essas instruções ali. Fazia parecer que era um folheto, né? Mas não é não. Beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa ali dentro. Não, não tem mais nada. Aqui tem as instruções de jogo. Aqui nós temos as cartas de propriedade. Tá? Tudo pra ser destacado. É cartonado. Aquela lá veio solta. Já essas aqui vieram. Ó, aqui veio soltinho também. Mas é tudo pra gente destacar. São cartinhas, tá bom? Vamos ver aqui. Claro, é bem simples, né, galera? Até porque custou 25 reais. A gente não dá pra querer... Não dá pra querer exigir muito. E, bom... E, bom... Olha... Deixa eu colocar no zoom normal aqui. Aqui, galera. É muito vagabundinho esse papel, tá? Ó, realmente... Esse aqui não é a versão da estrela. Tá bom? Mas, ó... Um papelzinho muito vagabundinho mesmo. Agora, galera... Eu ficaria a pé da vida... Se eu fosse... Comprar a versão da estrela e viesse com essas notas aqui. Tá? Tá? Nem se deram o trabalho de usar aquele papel sulfite branco. Não, não. É como se eles tivessem usado papel sulfite reciclado, tá? Que tem essa qualidade aqui. É papel jornal. É a mais... É a definição melhor. Aliás, galera... Nem é papel jornal, não, tá? Aqui na minha região tem jornal que... O papel tem a folha mais grossa do que isso. Então, realmente, isso aqui pode ser que não dure muito. Porém, pra um jogo de vinte e poucos reais... Hum, ok. Né? Agora, pagar cem reais e ter um negócio dessa... Dessa falta de qualidade... Aí seria muito complicado. Muito... F. Pra não falar palavrão. Ó, aqui nós temos as notas maiores. Cem reais. Cinquenta reais. Beleza. Vamos ver agora as pecinhas de jogo. Aqui diriam que são trinta e duas cartas. Depois eu vou conferir se veio tudo certo. Cinquenta e cinco marcadores. É... São marcadores de duas cores. É, só duas cores. É... O dado e as notinhas. E o tabuleiro. Bom, os marcadores aqui, como você pode ver, é bem simples e até mal acabado, tá? Pode ver que tem alguns aqui redondos, outros aqui tem o formato de uma cruzinha. Você pode ver que tem, ó... Rebarbas nele, ó. Não tem um acabamento de muita qualidade. Ó, esse outro aqui... Ó, bem esquisitão. Serve pra jogar, né? Mas o que é esquisito, é. Beleza. Vamos abrir aqui e vamos ver as pecinhas do... De jogo aqui. Nossa, uma qualidade bem baixa mesmo de plástico. Só que... Torna jogável. É possível jogar. Tá? O... É um jogo divertido. É possível jogar assim. E a gente gasta pouquinho, tá? Mas, ó... Mas a qualidade é baixa. Você pode ver aqui, ó. Olha só. Ó. Esse aqui foi o único que veio mais certinho. Os outros aqui, todos eles vieram com uma rebarbinha. Ou então com, ó... Até mesmo uma partezinha aqui, ó... Quebradinha. Mas, para em pé. Ó. Para em pé. Dá pra jogar. Isso que importa. Agora imagine se a qualidade da estrela for pouca coisa superior, porém custa quatro vezes esse valor. É complicado. Aliás, se a estrela quiser me mandar um para eu avaliar no canal, pode ir. Fica à vontade. Eu avalio e mostro no canal, sendo 100% sincero. Tá bom? Ó. O dadinho é a única coisa aqui que parece que tem uma qualidade boa. Beleza. Então é isso, galera. Esse foi o unboxing do jogo Banco Imobiliário, versão barata, que tem à venda no Shopee. Aliás, se eu não estou enganado, o tabuleiro original é dobrado em quatro partes. Ou seja, ele teria praticamente o dobro do tamanho desse aqui. Mas, isso aqui serve para se divertir um pouquinho. Beleza? Então é isso, galera. Esse foi o nosso unboxing de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Ele é muito importante para divulgar mais o vídeo, para ajudar o canal a crescer e estimular cada vez mais a trazermos mais conteúdo de qualidade para você. Aproveita aí também, se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que a gente lançar um vídeo novo. Dê uma olhadinha também na descrição do vídeo para você ver os links do produto, link para Amazon Prime, para cuponomia, para cursos. Links muito úteis aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, comentário, sugestão que você tiver, pode ir nos comentários e deixar que eu procuro responder todo mundo. Beleza? Então é isso, galera. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho